Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje nós temos mais uma edição de foto e hoje a gente vai brincar com aquela moldura de polaroide. Eu vejo muitas pessoas ensinando a pessoa a cortar a moldura mesmo de polaroide e fazer várias fotos nessa temática. Eu acho essa técnica muito legal, mas hoje eu vou trazer pra vocês uma edição de foto com a moldura de polaroide, onde vocês vão fazer tudo por edição, vocês não vão precisar cortar nada e nem ter nenhum tipo de apetrecho. A única coisa que vocês vão ter que pensar é em uma foto criativa, uma foto, pode ser também a mesma foto que eu usei nessa edição e fazer a edição. Vocês vão ver que vai ficar diferente, vai ficar bem diferenciado, eu gosto de fotos diferenciadas. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, estamos vendo vídeo todos os dias, assim você não perde nenhuma novidade e vamos pro vídeo. O aplicativo que a gente vai usar pra fazer essa edição é o Pics Artes. A gente clica no mais e escolhe a foto que a gente quer editar. Eu escolhi essa foto aí e aí depois que a gente selecionou a foto, a gente vai em sticker e aí a gente pesquisa por polaroide. Vai aparecer várias molduras pra vocês, eu vou mostrar um pouco aí. Olha, gente, tem várias, tem mais coloridas, tem neutra, tem com borboleta, sabe? Tem com toda uma estética que vocês podem estar explorando e fazendo fotos criativas. Lembrando que esse aqui é só um exemplo, vocês não precisam se prender a isso, vocês podem usar através dessa base aqui, esse tutorial simples pra fazerem edições diferentes, né? Mas aí eu estava procurando um efeito polaroide mais neutro, mais realista. Então, eu fiquei pesquisando mais até achar. E aí ele carregou e logo embaixo eu achei, ó, o efeito polaroide bem neutro do jeito que eu queria. Pra ficar bem realista, assim, não realista, mas ficar neutro, né? Porque como a parede já era colorida, já tinha todo um elementar, uma moldura polaroide muito elaborada não ia ficar tão boa assim. Aí eu ajustei e eu confesso pra vocês que nesse trecho aí de ajustamento eu levei um pouco mais de tempo, porque eu não estava encontrando um lado certo. Mas, como vocês podem ver aí, por fim eu acabei achando uma posição que ficou legal, que eu gostei. E aí eu fui pra filtros, né? Nessa dos filtros, eu já tinha em mente que eu queria o fundo diferente do que estava dentro da moldura. Então, eu fui e procurei um filtro mais ou com uma cor X, tipo azul, ou preto e branco. E aí, no caminho, eu acabei experimentando alguns filtros. Os que não tem símbolo do lado são os gratuitos. Os que tem símbolo são pagos, mas como vocês podem ver aí, de gratuito tem muita opção. Então, eu dei uma mesclada, uma olhada, mas por fim eu acabei ficando com fundo preto e branco. Quando eu escolhi isso, eu fui ali em cima, naquele símbolo de borracha, pra apagar aonde a gente não quer que fica o filtro. Essa é uma função muito legal que tem no Pics Artes. Então, tudo que estava dentro da moldura, eu deixei colorido, e eu só deixei o filtro preto e branco na parte de trás mesmo. Então, eu vou fazendo esse processo, presto bastante atenção nos cantos, porque faz muita diferença no resultado final, sabe? E eu também decidi que a moldura teria o efeito preto e branco, né? Então, era literalmente só dentro da foto. Então, eu fui contornando pra toda a moldura ficar bem branquinho, e aí só dentro da foto. Depois que eu fiz todo esse contorno da moldura, aí eu dei zoom e fui tirando, assim, os trechos, os detalhes dos cantos, pra não dar pra perceber, sabe? Tipo, se vocês forem bem no cantinho das fotos, tem o efeito do filtro, e aí eu vou apagando. É detalhado, mas compensa. No final faz diferença. Aí eu escolhi isso, e entrei de novo em filtros, e aí eu procurei outro filtro, e pra dar um tia a mais. E eu gostei muito desse aí, porque ele deixou o fundo preto e branco muito mais legal. Então, eu fui e dei uma olhada em outros, e por fim eu voltei nesse, porque eu gostei bastante do efeito. Ele ficou um efeito tipo desenho, e eu achei que ia ficar um contraste bem legal. Mas é igual, eu estou mostrando aí pra vocês, eu nem cortei essa parte, pra vocês verem que eu sempre testo muito. Então, pra vocês saberem o que dá certo, o que não dá certo, é muito importante vocês estarem testando. E aí eu fui pra frente, e depois eu voltei, olha, como vocês podem ver, por fim eu voltei nesse filtro aí, efeito tipo desenho, que ficou muito massa, ficou muito legal. Fui lá na borracha de cima, e aí eu apaguei o efeito, esse efeito dentro da foto, pra dar mais ainda um contraste do que está dentro da moldura de Polaroid, e o que está fora. E aí é o mesmo processo que eu tinha mostrado anteriormente, depois eu salvei, esse é o antes e depois, e ficou assim. É isso, gente, o resultado ficou incrível. Eu desfoquei e coloquei preto e branco fundo, mas vocês podem fazer isso dentro da moldura, ou vocês podem colocar outros efeitos, que também fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, estamos tendo vídeo todos os dias, e até o próximo vídeo. e aí, tchau, tchau,